O estudo nacional apontou quase 2 mil municípios com risco de desastres climáticos em todo o Brasil. Mais de 30 cidades, acredite, são daqui do Rio Grande do Norte. O estudo do governo federal mapeou 1.942 municípios do país, suscetíveis a deslizamentos de terra, lagamentos, enxurradas e inundações. O dado representa cerca de 35% dos municípios brasileiros. O Rio Grande do Norte é um dos estados mais afetados, com 31 municípios com possibilidades de desastres naturais. No Rio Grande do Norte, o mapeamento foi coordenado pelo Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Isso tudo tem a ver com a crise climática. O planeta está passando por uma reorganização, tanto do ponto de vista climático, quanto do ponto de vista de elevação do nível do mar. E isso tem repercussão, tem reverberação nas dinâmicas naturais. Lógico, como a gente está ocupando essas áreas, os diferentes contextos paisagísticos, eles são impactados por aumento nas precipitações, por aumento no nível do mar, por aumento na erosão costeira, por aumento no deslizamento de encostas. O estudo apontou ainda que dos 31 municípios, em 5 existem áreas de deslizamentos. São eles Natal, Mossoró, Parnamirim, Tibau do Sul e Canguaretama. Esses municípios, eles têm aí, dentre as suas peculiaridades, ocupações em áreas de encostas, encostas mais íngremes, ou seja, uma diferença topográfica mais elevada. E aqui no Rio Grande do Norte, uma das características que diferencia, inclusive, de outras regiões do Brasil, é que grande parte dessas áreas de deslizamentos são áreas de falésias. Esses municípios identificados, eles já tiveram esse problema com relação a cheias, a lagamentos, a deslizamentos, e está lá cadastrado no Sistema Nacional Integrado de Desastres. Em Natal, uma outra grande preocupação gira em torno das lagoas de captação, que geralmente transbordam quando as chuvas vêm em volume maior. O município, através da CEINFRA e também da Defesa Civil, com orientação, muitos casos da CEMUR, nós temos uma equipe que é de ronda nas lagoas. Diariamente, nós fazemos esse percurso das lagoas para monitorar. Então, vamos lá.